Vai um de lá, senão ela vira, vai um de lá Vai um do outro lado Vai um do outro lado, senão ela vira, vai um de lá, vai você de lá Segura um de lá, senão ela vira Vai lá, João Eu vou morrer, eu vou morrer Eu não sei nadar direito Atravessa um pro lado de lá, senão ela vira Vai segurando na boia assim Segura ele, solta não, que ele vai subir de lá, o menino Segura aí, Tainá, fica aí, Tainá Fica quieto aí, segura aí Não vai pra lá não, segura aí, já foi, só segura Deixa ele subir de lá Como é que é o nome dele? Sobe aí, Rony, tenta subir Vai Engarra na alça em cima Aí, na outra Subiu? Quase Força no braço, vai, Rony Vai, Rony Joga a perna de lado, Rony Estica a perna de lado em cima dela que você sobe Segura, não solta não Vocês duas segura aí Garna na alça, Rony Joga a sua perna de lado em cima dela Não, daqui é mais difícil Do barco é mais difícil Pensa Joga a perna, rony A perna é mais difícil A ветra Fica Fica A perna